Você tá começando o inglês e aí fica aquela coisa, né? O que eu tenho que fazer? Como que eu começo tudo isso? É uma coisa difícil? É uma coisa longa? Hoje eu trouxe pra você as oito dicas mais importantes pra você que é iniciante no inglês. É muito fácil a gente falar Começa o inglês, tudo aí é importante, mas a gente sabe que é um processo difícil da gente se conscientizar, da gente entender que precisa realmente da gente tomar esse primeiro passo. Eu já fiz vários vídeos separados sobre inglês do zero, sobre coisas pra você evitar, coisas pra você agilizar o seu estudo. Eu vou colocar vários links aqui pra você que tá começando a estudar inglês. Mas aí eu decidi fazer uma listinha e cheguei no número oito, oito dicas pra te passar hoje pra você que tá iniciando esse processo longo, porém muito prazeroso e divertido se você quiser. do inglês. A dica número um pra você que é iniciante no estudo do inglês é Comece! Começar é o mais difícil. Esse primeiro passo é o primeiro que a gente toma de vários. A gente tem que tomar várias decisões ao longo desse processo. Mas o primeiro é mais difícil. É que nem você voltar pra academia. Você voltar a se exercitar ou começar a se exercitar. O primeiro é o pior. Depois que você já tá dentro daquilo, insistir é muito mais fácil do que realmente começar. Então comece! Primeira dica. Segunda dica. Se organize. Não adianta pensar num curso, fazer matrícula numa escola, contratar um professor, começar a estudar aqui no YouTube, estudar sozinho ou não. E não ter uma organização. Então o que isso quer dizer? Você vai ter que pensar na sua rotina, em como você vai organizar o seu tempo pra estudar inglês, quanto que você vai separar, que dias que você vai estudar. Posso estudar de manhã antes do trabalho? Ou é só no final de semana? Se é só no final de semana, quanto tempo que eu vou usar? Pra usar o inglês. E a outra coisa, além da rotina, é o material. Vou usar o YouTube? Vou usar algum curso online? Vou até uma escola que tem um livro? Vou comprar livros em cima do assunto? Então essas duas coisas fazem com que o seu estudo e o seu aprendizado seja muito melhor. E é super importante decidir antes de começar. A dica número 3 é Tente fazer com que o inglês se torne um hobby. Uma coisa divertida pra você. Então, ah, eu sei que é difícil. Eu sei que eu nunca gostei de inglês, que eu tenho muita dificuldade. Mas como que isso vai se tornar um hobby? Então tenta associar isso à internet, às mídias sociais. Então se você gosta do Twitter, tenta incorporar isso no seu timeline do Twitter com páginas que sejam postadas em inglês. Se você gosta de videogame, tenta deixar as configurações, os diálogos, as estruturas do videogame todo em inglês. Se você tem algum tipo de hobby, fotografia, pescaria, carros, tenta ter contato com o vocabulário e as estruturas desses assuntos em inglês pra que isso passe a ser uma coisa divertida e não simplesmente gramática, exercício e ralação. A dica número 4, que é uma dica parece óbvia, mas não é, é você dedicar um tempo sempre para o ouvir do inglês. Por que para o ouvir? Porque a gente tem uma característica de que a gente começa a ler inglês no Twitter, no New York Times, no Facebook, onde é que seja, numa revista em inglês, e a gente começa a entender as coisas mais facilmente. É normal que a leitura seja a primeira habilidade que a gente começa a sentir facilidade, identificar as palavras. Só que qual é o problema? A gente não se comunica somente pela leitura ou somente pela escrita, a gente precisa falar. Que é, por si só, opostamente à leitura, uma das habilidades mais difíceis. Quando você ouve mais inglês, seja numa série, numa música, vídeos aqui no YouTube, eu tenho uma playlist aqui que chama In English, que são só vídeos em inglês pra vocês ouvirem. Quando a gente ouve, a gente se toca que o ouvir é diferente do ler. Tem muitos sons em inglês que são pronunciados completamente diferentes, sons de vogais. Então, a gente precisa desassociar um pouco o ouvir do ler, porque são coisas bem diferentes, principalmente no inglês. Então, ouvir mais é uma dica super importante. Dica number five, número cinco dessa listinha é anote e estude palavras juntas. Não estude palavras isoladamente. Então, a gente chama isso em inglês de chunks, que são bloquinhos de palavras. O que isso quer dizer? Se você for aprender, por exemplo, a palavra lição, que é homework. Ah, teacher, eu fiz a minha homework. Não adianta você colocar no seu caderno de estudos somente a palavra homework. Coloque no seu caderno de estudos a palavra do homework, ou do my homework, que é o fazer a lição. Por quê? Esse bloquinho vai fazer com que você aprenda mais palavras. Não é só o fazer em inglês, não é só o do. Também pode ser o make, às vezes pode ser o take, pode ser o take up. Tem um monte de palavras que podem significar o fazer. E se você já combina isso com do my homework no seu caderno, você vai aprender mais palavras e mais pra frente vai facilitar muito o seu falar e o seu entender. Então, bloquinho de palavras e anota tudo aí no seu caderno. O número seis é um bestseller, um top all. Ou todo mundo pensa nisso e todo mundo sente isso em algum momento do seu aprendizado. E principalmente no comecinho, pra você que é iniciante, não tente ser perfeito. Já fiz um vídeo aqui no canal sobre evitar a perfeição. Não adianta. Você pode colocar isso em todos os seus objetivos de vida, em todos os aprendizados que você quer ter na sua vida. Não adianta querer ser perfeito. A gente começa errando tudo. A gente começa errando muito. O ser perfeito, querer ser perfeito, cria uma frustração, cria um desânimo e é muito mais fácil de você acabar desistindo desse aprendizado. Esquece isso, mete as caras, erra muito, fala muito nós vai, nós vem, mesmo pra você conseguir se expor e conseguir melhorar. E tá sempre motivado no ensino do inglês. A número 7 tá muito associada com a número 6. Ter paciência, gente. Não é um processo rápido. Não acredite em quem for falar pra você que é uma coisa muito simples, que em 20 horas você vai aprender, que você vai aprender dormindo, que você vai aprender plantando bananeira. Isso não existe. É um processo longo, é um processo eterno, que você vai estar sempre tendo que ter contato com o inglês pra não esquecer. Então esquece a pressa. Pensa realmente no resultado do dia a dia, no que você tá adquirindo um dia após o outro e não querer terminar o processo. A paciência ajuda muito. Eu falo sempre que o inglês não é um 100 metros rasos. Não é ali, vou correr, vou chegar ali, vou chegar muito rápido e vou ganhar. É uma maratona. Então são os 40 quilômetros. É uma distância muito longa mesmo. Então não adianta você querer sair correndo, se matar, porque depois dos primeiros 100 metros você vai estar exausto e vai acabar desistindo. E a última dica de hoje pra você que tá começando o seu estudo em inglês é não desista. Muito fácil, muito simples eu falar, eu sei. Mas gente, essa desistência, você parar e você não continuar por algum motivo o seu estudo, faz com que você volte muitas vezes pro básico, pro comecinho. Você acaba esquecendo coisas que já estão fixas aí por algum motivo. Você se isola, fica longe do inglês, você vai regredir. Vai ficar muito mais difícil pra voltar uma segunda, uma terceira, uma quarta vez. Então mude, lógico, se você não estiver feliz com o seu professor, ou com o seu curso, ou com os seus objetivos, com o seu rendimento, mude, refaça, reanalise, volte pra dica número 1 e pra dica número 2 dessa minha lista, mas não desista, porque isso vai fazer com que você fique muito mais estimulado, que você veja os seus resultados e que você realmente tenha sucesso aí e na vida, de maneira geral. Conte comigo, deixe suas dúvidas aqui nos comentários, me diga se você tem mais alguma coisa pra acrescentar aqui, pra ajudar quem tá começando o aprendizado do inglês. Espero que tenha sido útil. And bye! Expression of the day A expression de hoje tem a ver com o fixar alguma coisa, ou com você passar um tempo em cima de uma ideia. A expressão é sleep on it. Sleep on it. Então, durma nisso, durma nesse assunto. Na verdade, a gente usa essa expressão pra quando você tem que tomar uma decisão, tem que decidir alguma coisa, ou tá com a cabeça cheia, ou não sabe muito bem o que você vai fazer da vida por algum motivo. A gente fala sleep on it. And tomorrow you will know what to do. Então, dorme nesse assunto, passe uma noite, amanhã você já vai saber o que você tem que fazer em relação a isso. É um bom conselho pra qualquer decisão que você tenha que tomar aí. Pode colocar sleep on it na sua listinha de expressions of the day. E bye!